Movimento contra o Esposo, Lei Criminaliza e Defamação, é bem composto se Conselho de Imprensa Timor-Leste, Fontele, GSP, PDHJ, Oxfam, Azar, Ajetel, HAC, no Movimento Universitário Cira, terça-semana, né, ratou petição para o Conselho-Ministro, ato cancela o Esposo, Lei Criminaliza e Defamação. Há foi na tua petição, Movimento, né, continua queda sala de conferência, imprensa e salão, se é sempre colomera dele. Porta-vos, no Movimento contra o Esposo, Lei Criminaliza e Defamação, Inocência, Xavier Hateten, pois São José Movimento, né, nian, mas ato defende direito na liberdade de imprensa, na liberdade de expressão, nian, né, berratura ou na ira lei, nian. Ministro, Lei Russi, Conselho-Ministro, ato cancela a proposta de alteração do Código Penal por causa da criminação e defamação na injúria. O Governo, ato segura a socialização, não implementa a lei do Código Civil na linha processual, não promove investimento na TON, no sistema judicial, ele viu o Defensor da República no Tribunal de Síria, ato e a qualidade de protese e mania direito para a honra, não lhe o cidadão civil, né. A gente recomenda para o Parlamento Nacional, lá autoriza o Governo, criminaliza a difamação na injúria. A gente recomenda para o Presidente da República, ato e a bela promulga a proposta de decreto lei, né, o seu enero passa. Inocência acrescenta direito para a honra na privacidade recintou-lo conabá de faça, artigo ato sido aluno recencia conabá, instigação da crime, inclui convenções internacionais no Timor-Leste ratificada. Além de nem movimento contra o esposo, lei criminaliza a difamação, emos continuam a tomar petição para o Presidente da República, Presidente do Parlamento Nacional, no nosso Ministério da Justiça, RACIC, ou em gira a resolução, mas se continua a ação e demonstração. Equipe a cobertura, ZMN. Legenda Adriana Zanotto